A CIDADE NO BRASIL O formato que um prato de comida é feito, como o chefe pensou que ele deveria ficar, não é de agora, já vem de antes, é um repertório, é um repertório que é construído décadas até séculos atrás. Então eu acho que a arte não é só importante para mim, a arte é importante praticamente para todo mundo. Se levar a pessoa a ter o mínimo de pensamento sobre a vida, para mim já é uma arte bem feita, bem conquistada, não precisa ser perfeita, entendeu? Eu consigo entender a vida através da arte. Eu choro de verdade de saber que eu vivo num país que a gente vive, que é tão difícil viver de uma coisa que eu sou completamente apaixonada. Então a arte para mim é tudo, 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 tudo. O Art Battle é um desafio para os artistas explorarem sua criatividade com a pressão do tempo e mostrar um pouco do seu processo de construção da obra. Este conteúdo tem como objetivo apresentar talentosos artistas, um convite para buscar mais informações sobre eles e conhecer a fundo seus trabalhos em estúdios e suas narrativas. Em cada episódio teremos um campeão, mas a verdadeira batalha é da arte e de todos os artistas juntos. É o Art Battle dando voz a quem não costuma usar palavras. A arte e de todos os artistas explorarem sua criatividade com a pressão do tempo. A arte e de todos os artistas explorarem sua criatividade com a pressão do tempo. Olá! Seja muito bem-vindo ao Art Battle, a maior batalha de arte do mundo. Uma websérie onde você vai acompanhar o processo criativo de artistas pintando obras em 20 minutos. Mas não é só isso. Durante esse processo você será guiado nessa viagem para dentro da mente e obra do artista. Tudo isso só faz sentido com a sua participação. Depois de acompanhar o processo de todos os artistas, você tem o poder de escolha do grande campeão de cada episódio. Eu sou Kézia Gonçalves, apresentadora desse desafio e vou conduzi-los nessa jornada de pouco tempo e muita criatividade. Nossa série terá seis grandes episódios, cada um com a duração de uma semana. Todo episódio começa na segunda-feira, hoje, onde iremos conhecer os quatro artistas participantes da semana. Na terça, convidamos você a votar no artista que mais gostou. A votação desse round estará disponível até amanhã às 20 horas. Para que na quarta-feira, nesse mesmo horário, vocês conheçam os finalistas dessa batalha. Mais uma rodada de votação e retornamos na sexta-feira para sagar o grande campeão do episódio. A votação acontece pelo nosso site, artbattle.com.br. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo e em todas as nossas redes sociais. E tem mais! Essa obra maravilhosa ainda pode ser sua! Você pode adquirir essas obras em um leilão virtual. Isso mesmo! O link do leilão virtual está em todas as nossas redes sociais, artbattle.br. E também na descrição desse vídeo. Agora, vamos conhecer os artistas desse episódio. Léo Conceição sempre teve o traço e o gestual como essenciais em sua vida e trajetória artística. Cursou publicidade e propaganda e depois seguiu para a área da ilustração. É um dos maiores desenhistas da atualidade. Desenvolve uma pesquisa na área da pintura dramática. O Léo, ele é um grande artista. Ele tem uma técnica de retratar pessoas muito impactante, muito forte e muito expressiva. A maneira como ele trabalha a massa, as cores e a expressão que ele coloca nas pinturas dele. É uma coisa muito forte, sabe? É impactante mesmo. Eu achei muito incrível. Quando eu conheci ele, fui aqui no Artbeiro, tive a honra de batalhar numa final com ele. Perdi dele. E aí eu virei uma super fã admiradora, porque realmente é incrível. Curti muito. Leandro Spett é ilustrador, cartunista e caricaturista. Desenvolve seu trabalho em seu próprio estúdio, em várias técnicas como óleo, aquarela, grafite, nanquim, acrílica e digital. Colabora com vários meios de comunicação impressa pelo Brasil. O Spett, ele é incrível, né? O cara é super versátil, tem um trabalho muito bom, assim. E não só isso, né? Ele consegue trazer temas urbanos e coisas que são lúdicas também. Mas, principalmente, o cara, ele consegue trazer também uma vivacidade pra tela. Coisa que é difícil, às vezes. Tem gente que tá numa frequência monocromática. Ele já é o... E é ele, né? Tá pá, tô aqui, ó, cheguei. Ele é muito bom desenhista, né? Então é incrível a maneira como ele constrói isso. E como ele trabalha isso nas cores. Então, admiro muito ele mesmo, nessa linha de raciocínio rápido que ele tem. A Agatha cursou moda, mas sempre foi apaixonada por artes plásticas. Ganhou destaque no cenário artístico nos últimos tempos. Sendo referência no lettering no Brasil. É uma artista multimídia. Pinta telas, muros, customiza e também é tatuadora. Então, a Agatha, eu conheci ela através do letter. Não conhecia o trabalho dela e eu achei muito impressionante o tipo de letter dela. Porque além das palavras de mensagem que ela passa, muitas vezes ela coloca algum tipo de elemento, natureza ou humano, que enriquece muito mais o letter dela. A Agatha é uma artista que quase que completa em tudo. Ninguém é completo, por isso que é legal falar isso. Ninguém, ninguém é completo. Ela é muito interessante. Ronaldo Souza, mais conhecido como IMAGE, é grafiteiro de Embul das Artes. Seu trabalho é conhecido por retratar mulheres fortes, independente e empoderado. IMAGE é referência na arte urbana. O IMAGE é incrivelmente talentoso. É um conhecedor profundo de grafite e de cores. Cores, formas e grafite. Excelente artista. A imagem é da hora, né? Eu gosto muito das personagens que ele faz, os orgulhos. E, meu, aquilo ali me remete muito à ideia dos desenhos animados antigos. Assim, uma coisa de coisas que eu via na TV, sabe? Assim, de desenho animado mesmo. Uma carga também urbana, né, meu? Eu acho que isso é bom. Agora, vamos para algumas regrinhas do jogo. Todos os artistas têm exatamente 20 minutos para pintar uma tela do tamanho de 80 por 100 centímetros. A técnica e o tema são lindos. Cada artista pinta como preferir. Só não está autorizado o uso de stencil e colagem, porque a criação deve ser feita 100% nos 20 minutos. Eu preciso enxergar essa imagem na tela em branco. Ou seja, eu tenho que sujar ela. Eu tenho que riscar ela de algum jeito. E assim que eu tenho a imagem, eu tenho mais segurança de falar que eu coloco essa cor aqui, outra. Mesmo que isso vá mudando um pouco no meio do caminho, mas é por aí. Eu não consigo fazer de outra forma, não. Acho que uma das melhores ferramentas para trabalhar é o spray. Porque o spray te dá uma cobertura rápida, ela seca muito rápido. Aí você tem que saber qual você vai fazer primeiro para depois inserir o que? O marcador acrílico. São esses canetões pretos. E aí você faz o que é o contraste. Então eu já pensei, onde vai a luz, onde vai a cor? Obviamente que você tem uma cola na sua cabeça, você tem uma cola ali. Você vai fazendo. Aqui eu começo sempre na estrutura do desenho. Eu gosto muito de trabalhar o fundo para ver, ter as letras no fundo. Então tem que ter essa linha de raciocínio totalmente diferente do trabalhado no ateliê, que a gente tem um dia inteiro, dois, três dias para pintar. Eu começo fazendo primeiro a estrutura do rosto, pelos olhos. Depois eu passo para o nariz e boca. E depois eu sigo fazendo os braços, o restante da composição da tela. Então quando eu escolhi fazer o saci, eu fiz ele tentando fazer o mais rápido possível. E a tinta, dependendo do dia, ela é um pouco mais seca. Você tem que ter esse cuidado para deixar ela mais úmida. Mas com relação à técnica mesmo da acrílica, eu gosto dessa vivacidade que ela dá também. E como eu não faço um trabalho hiperrealista, uma coisa muito perfeita, perfeita no sentido de fotográfico, para mim ela é excelente. Eu não quero fazer muitas fusões, eu não quero fazer muita coisa do tipo. A pintura do primeiro round foi um estafandro tocando trompete, que é uma coisa absolutamente insólita, absolutamente surreal, impossível. Eu acho que é isso que é legal da arte. Você pode criar à vontade e não tem barreira. E obviamente que você faz todo um trabalho no computador antes, você vai mesclando, você vai trazendo as suas referências. E vai compondo. Na hora que você termina de compor, você der ok, agora vamos para o quadro. Aí eu vou lá e vou fazer o teste no quadro. Eu sempre falo que assim, uma vez que você termina a arte, ela já não é mais tua, ela já pertence a quem está vendo. Então eu terminei, entreguei o que você está vendo, o que o pessoal está vendo em casa, o que está vendo, não importa. É deles, agora interpreta da forma que quiser. Eu acho que isso que é o bacana. A sensação que eu tenho quando eu sigo no palco é que eu não sei nada. É que eu não pintei nunca nada na minha vida. Não parece que eu já subi andâmica, já subi tantas alturas e já pintei de tantas formas em tantos lugares. Parece que eu sou só uma menininha que está começando a pintar e que, sei lá, sabe? Sei lá, será que eu vou conseguir? Tudo que eu já fiz, eu desconstruo ali para me reconstruir na emoção. Assim, eu deixo totalmente o instinto tomar conta. Chegando uma hora que simplesmente é a gente ali, nosso mundo, nosso momento, a tela em branco e tudo que está na nossa cabeça, são um mix de tudo que a gente é, de tudo que a gente se inspira, de tudo que a gente gosta, está ali. Então, quando acaba uma obra que eu sento, assim, que eu olho e falo, nossa, eu nasci mesmo para isso, sabe? Eu faço o que eu piro e eu sou muito feliz por isso, por viver no Brasil de arte, assim, sabe? Então, quando eu estou pintando, é eu e a tela. E na minha cabeça só pensa em, como é um art battle, em terminar nos 20 minutos. Mas dentro disso, eu vou colocando coisas da minha imaginação, que vem na minha cabeça ali, delineador, brinco, cabelo, e aí eu me sinto bem pintando. Não tem outro propósito. A pressão dos 20 minutos, eu acho que, assim, ela funciona muito bem, porque ela está... Esse tempo, ele traz da gente uma coisa de espontaneidade muito boa. Eu já tive trabalhos que eu pude ficar muito tempo, e, às vezes, eles não saíram tão bons assim. O desafio, para mim, para esse round, para esse tipo de trabalho, é manter a proporção. Porque, senão, fica meio que desconjuntado, parece que você pegou e distorceu. Então, e não é fácil. Tem que dar, às vezes, uns dois, três passos para trás, para olhar, para ver se está certo, e depois consertar. Acho que até poderia ter dado mais passos para trás. Vem muito por espontaneidade também na hora, por instinto, porque você sabe onde está a luz, sabe onde está a sombra, mas na pintura, na hora, às vezes você encosta a tinta preta para encostar na tinta branca e ir lá no desespero do tempo. Acontece umas coisinhas assim que eu brinco que o defeito vira um efeito e, de repente, está tudo diferente do que a gente estudou. É muita emoção no momento e toma conta. E aí acontece tudo diferente. Pintar em 20 minutos é um desafio muito grande, porque você tem a pressão do tempo com a técnica e com a sua criação. Então, 20 minutos é um desespero para fazer, é uma ansiedade para fazer e você tem que entregar uma coisa boa. Então, é um pouco complicado me tirar totalmente da zona de conforto, porque eu gosto de pintar bem tranquilamente e tudo mais. Assim, todo mundo gosta de ganhar, mas se nem passar para o último round, não tem problema nenhum. Tem 400 pessoas olhando para você enquanto você está pintando. Não uma coisa de ego, mas uma coisa de mostrar, de reconhecimento do seu trabalho. E o Art Battle veio para meio que democratizar a arte. As pessoas entram, vêm, consomem no olhar, depois entram no leilão e conhecem o seu trabalho e entram em contato com você e os trabalhos são acessíveis em valor. Isso perpetua. Isso perpetua, então virou uma parceria, no meu caso, fundamental. Eu me sinto um real artista quando vou pintar para o Art Battle, porque ele me abriu portas que eu jamais imaginaria abrir. Ele me levou a lugares que eu jamais imaginaria ir. Visibilidade. Muita gente começou a me seguir e começou a ver e acompanhar meu trabalho por meio do Art Battle. Associar também meu nome dentro de um evento com o nome de artistas são incríveis. A galera manda muito. Isso faz também com que a gente se ajude e cresça cada vez mais. Eu falo a verdade mesmo. O Art Battle foi um divisor de águas na minha carreira, porque ele quebra muito as regrinhas da arte, da pintura. E isso trouxe, trouxe, se espelhou para a minha vida, para o meu trabalho. É, não foi fácil para eles. E agora a missão é sua. Qual artista você mais se identificou? Qual obra você mais curtiu? E o que te fez se cantar pela pintura? Conta para a gente aqui nos comentários. Mas agora, para tudo e volte no seu preferido no site. artbattle.com.br E divulgue, para que mais pessoas votem também. E fique ligado, porque quarta-feira, às 20 horas, você vai conhecer os dois artistas mais votados. E eles vão disputar o segundo round. Com novas telas, mesmas regras, mas muito mais imersivos. E não se esqueça, se você se apaixonou por alguma obra, ela pode ser sua. Os links do leilão e da votação estão na descrição do vídeo. E aos artistas, muito obrigada. Vocês arrasaram e boa sorte a todos. E para não perder nenhum vídeo dessa websérie maravilhosa, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like também. Siga, curta e compartilhe nas suas redes sociais. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar nessa viagem artística. E te vejo na quarta. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma